Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como obter o Oto, que é essa montaria dessa lontrinha aí que pode usar esses oclinhos aí junto de você. Bora pro vídeo! O primeiro passo pra ir em busca do Oto é obter uma moeda de ouro das ilhas. Esse item, gente, você pode obter de diversas maneiras. Pescando nas Ilhas do Dragão, nos Nódulos de Pesca. Você pode também catar isso aí se você sair farmando as caixas dos morsanos pelas ilhas aí afora. Só que o método que eu vou usar aqui é um outro método totalmente diferente desses dois. Antigamente a galera até montava grupos grandes pra fazer pesca de arpão pra tentar obter essa moeda. E realmente era uma bagunça total e hoje em dia nem tem grupo pra isso. Então se liga! O que você vai fazer? Você vai na casa de leilão e vai comprar um item chamado Caranguejo Coachante Esquivo. Esse é um item de pesca que é utilizado pra invocar um raro ligado à pescaria aqui no Recônjido Proibido. Esse item ele custa em torno de 400 de gold a 600 de gold. Depende muito do período que você tá comprando. Normalmente ele não é tão caro. Se tiver muita gente procurando, é óbvio que o preço dele vai aumentar, não é? Você vai comprar em torno de 10 a 20. Eu comprei 25. No quarto item que eu utilizei, eu dropei a moeda de ouro das ilhas. Pode ser que você use 10 e não drop. Pode ser que você use apenas 1 e consiga. Pode ser que você use 20 pra dropar. Vai depender muito da sua sorte. Pra mim, acabou felizmente sobrando bastante. Onde que você vai usar esse item? Você vai vir até o Recônjido Proibido, que fica bem ao norte das Ilhas do Dragão. Bem nesse ponto aqui que eu tô, na Ilhota Morkut. Aqui você vai encontrar essa armadilha. E ao clicar na armadilha, se você tiver o item na bag, que é o caranguejo com a chante esquivo, você vai invocar um raro. Tudo que você vai precisar fazer é matar esse raro. Esse raro não é muito difícil de ser morto. Eu tô com um personagem com um level bem baixo até, comparado à maioria dos jogadores hoje. Então é tranquilinho, tá? Só precisa matar ele. Sempre que você matar esse raro, gente, você vai obter uma moeda. E aí vai depender, o tipo de moeda vai depender, é claro, da sua sorte. Como eu comentei, na quarta kill eu peguei a moeda de ouro, que é a moeda que a gente precisa aí pra começar essa jornada. Bom, aqui não foi o caso. Eu peguei uma moeda de cobre. Pode ser que você pegue aí diversas moedas de cobre até pegar a de ouro. Mas a nossa intenção é pegar a de ouro. Uma coisa que pode acontecer, é raro, é você pegar 5 moedas de prata. Se pegar 5 moedas de prata, você pode trocar por uma de ouro. Pra trocar cobre por ouro, você vai precisar de 75 moedas de cobre. Não é nada viável, pode ter certeza que antes de você chegar nesse número aí, você vai obter a de ouro, tá? Acho que até muito antes de chegar em 30, por exemplo, você pega a de ouro. Enfim, tudo que você precisa fazer é isso. De 5 em 5 minutos, vai aparecer aquela armadilha aqui. Você vai clicar, vai gastar um caranguejo com a chante esquivo e vai tentar a sorte no raro. Pegou a moeda de ouro? Na verdade, em qualquer moeda que você pegar, a primeira que você dropar dele, vai aparecer uma questline que vai te indicar esse ponto no mapa aqui na Chapada do Narana. Que é o Grande Zapo. Basta ir até lá. O Grande Zapo é literalmente, galera, a segunda parte do Oto. Então, primeira parte do Oto, o que você precisa? De uma moeda de ouro das ilhas. Feito isso, bora lá no Grande Zapo. Ao chegar no Grande Zapo, você vai entregar a missão que recebeu lá. Feito isso, você vai ter acesso à loja dele. A loja dele é bem simples, vende 3 bags. E a bag que nos interessa é justamente a bag que a gente pode comprar pelo 1 de ouro. A gente tem aqui algumas conversões de moeda, como eu falei. Você pode conseguir tentar converter as moedas na moeda de ouro. No caso, você tenha, sei lá, uma má sorte absurda e não consiga utilizar os caranguejos coaxantes. Mas a maioria da galera, pessoal, consegue, tá? Então, eu vou comprar essa bag. Vou gastar minha moedinha de ouro. Vou abrir a bag. E vou ter o que a gente precisa, de fato, para seguir na busca pelo Oto. Que é o óculos aquáticos. Essa vai ser a próxima etapa. Conseguiu o óculos aquático, você vai aprender. É um brinquedo que vai ficar para a sua conta. Ele é um brinquedo que, inclusive, quando você utiliza o óculos aquático, não só você fica com o óculos escuro. O Oto também vai ficar com esse óculos escuro ao utilizar esse brinquedo. Então, beleza. Pegou o óculos aquático. Vamos para a próxima parte. Que será vir até esse ponto aqui da Costa Desperta. Bem acima da Cidadela Obsidiana. Bem nesse pontinho aqui, galera, você tem que estar usando os óculos, tá? Você tem que estar com o buff desse brinquedo. O que você vai fazer? Você vai se jogar na água. E agora a gente vai ter que encontrar um tapete de dança. O qual você já consegue, ó, visualizar de longe. Então, basta ir até lá. Você vai subir em cima do tapete. E assim que você subir, você vai começar a dançar. Automaticamente. Basta aguardar, tá? Basta aguardar que essa dança termine. Você vai ver que vai aparecer um buff ali, ó. Dance até morrer. Se jogue na pista, na pista e desce até o chão. Então, você vai ficar dançando. Simples assim. Alguns jogadores ficam ansiosos e não conseguem aguardar, não é? Até o término da parada. Mas, literalmente, você tem que esperar até que essa cena, né? Esse cenário se mude e automaticamente. Então, vamos aguardar. E já voltamos. Você pode, com toda certeza, sair para fazer alguma coisa, enquanto espera. Não é esses cinco minutos. Enfim. Estamos chegando. Ali é o final do buff, ó. Dez, nove. Demora sim. Demora tudo isso aí, galera. Vamos esperar até o final. E aí, beleza. Assim que terminar os cinco minutos de dança, você vai acordar bem do lado, ó. Você vai acordar em cima do local, o local onde a gente chegou. E vai encontrar o barril de peixe vazio. Ó. Que é o barril que a gente vai utilizar para agora a próxima parte da busca por essa montaria. Que agora é a parte em que a gente vai começar a pescar para encher esse barril aqui que está vazio a princípio. Nessa próxima etapa, a gente vai precisar pescar bastante. E se, como eu, você não tiver pesca, pode aprender no próprio local em que a gente vai fazer a primeira parte desse farm, que é aqui, ó. É... Vassa lazuli. Bem nesse pontinho aqui, ó. Você vai encontrar esse carinha aqui no meio. Você pode pedir para ele te ensinar sobre pescaria. Aprendeu a pescar? Você vai clicar aqui no seu grimório. Vai vir aqui em profissões. E vai colocar aqui o ícone, ó, da pescaria na sua barra. Agora, gente, bem nesse local aqui, pode ser em qualquer local aqui dessa ilha, a gente vai pescar 100 peixes de banquisa frígido. Então, simplesmente, é só pescar. Não precisa ser, ó. Caiu ali bem naquele nódulo de pesca, ó. Não precisa ser em nódulo de pesca. Basta ficar aqui pescando em qualquer ponto. Depois que a gente pegar esses 100 peixes de banquisa frígido, a gente vai clicar no barrilzinho que a gente pegou agora há pouco. E vai encher esse barril com esses 100 peixes, beleza? Ó, normalmente, cada vez que você joga a linha na água, na maioria das vezes vem um peixe de banquisa frígido. Então, você vai pescar aí entre 110, 150 vezes até conseguir obter os 100, beleza? Após pescar os 100 peixes lá, não esquece, galera, de clicar no barril e colocar todos aqueles peixes dentro do barril. Eu percebi que se você não fizer isso, o próximo peixe aqui não vai dropar pra você de jeito nenhum. Você vai vir até esse local aqui, ó, na costa desperta. Vamos mudar de mapa. Bem nesse pontinho aqui. E nesse local, nós vamos pescar 25 carpa calamitosa. Que é essa carpinha aqui. Ela é um pouquinho mais difícil de pescar do que os peixes que a gente acabou de pegar lá. Mas também não é tão complicado. Feito isso, você também vai clicar no barril. E vamos pra última parte. Na última parte, tudo que você vai ter que fazer é pescar um peixe. Um único peixe. E ele se chama Rei Batana, o Sábio Peixe de Bigode. Eu cheguei aqui agorinha, gente. Eu acho que se eu pesquei umas 7, 8 vezes foi muito. E ele já veio pra mim. Tá me dando a impressão que a Blizzard deu uma facilitada na pesca desse cara. Seguinte, eu tô neste local aqui. Ó, eu tô em Taldrazos. Próximo aqui à Academia Ogetar. Há boatos de que esse é o melhor local pra gente pescar esse cara aí, tá? Bem do lado aqui desses dois Dractears pescando. Não sei se é verdade. Eu cheguei aqui e rapidamente obtive ele. Feito isso, vamos colocá-lo no nosso barril. Barril de peixe tá transbordante, já tá pronto pra ser entregue. E agora a gente vai voltar lá naquele local. Aquele local que a gente mergulhou e dançou até desmaiar. Bora lá! Voltamos então, gente, pra aquele local que fica bem nesse ponto aqui, você deve lembrar. E se você deve lembrar, nós encontramos o barril bem nesse local. E aqui na descrição diz o seguinte, põe o barril de volta onde você o encontrou. Que é justamente aqui, ó. Vai aparecer um casting de oferecer barril. Vamos aguardar. Ó. E vai aparecer a nossa lontrinha, que é o Otto, ó. Ele vai tá te entregando uma quest que justamente vai te dar ele como montaria. E tá completa aí a nossa jornada. Pra você usar o Oclinhos, não é? Nele, você vai vir aqui nas coleções. Vai procurar aquele brinquedo. Que é o Ocus. Vai usar o Ocus antes de puxar a montaria. E aí, basta puxar aqui o Otto, ó. E aí, tanto você quanto ele vai ficar aí com o Oclinhos. Olha só. Que da hora. Bom, gente, era isso. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham conseguido pegar o Otto. Muito obrigado aí pela presença. Não esqueça aí de deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. Eu esqueça aí, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí